É isso aí, gente. Estamos de volta. Depois desse momento bacana do Sarau Romântico, não se esqueça de você procurar mais informações. Tem o Facebook, tem o Instagram do museu. É só colocar sobrado, José Francisco Lipe, que você vai encontrar todas as informações. E participe desse evento. Esse evento é muito legal e a gente tem que enaltecer. Chame seus amigos turistas, chame todo mundo, porque o evento é nota mil mesmo. E por falar em nota mil, eu disse no final do último bloco que a gente ia conversar com uma talentosíssima tatuadora que está doida para fazer uma marca aí na sua pele, né? E eu sou um desses. Aliás, estava eu e Carol aqui já planejando para a gente fazer a nossa tatuagem lá. Quem sabe a gente não faz no Entre Linhas, né? Está aí o Instagram para você seguir agora. Sem desculpa, tá? Entre Linhas, Tattoo Studio, é só entrar. Botou Entre Linhas, já vai aparecer logo a primeira incidência aí. É o Tattoo Studio da minha querida Duda, que está aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Duda, será que eu vou ter coragem de fazer uma tatuagem com você? Vai sim. Vai, né? É bem... Não é tudo isso que a pessoa imagina, né? Eu falei com você que eu faço bastante... Várias primeiras tatuagens. Primeiras tatuagens, né? Porque eu acho que a gente inspira confiança, né? Quando a gente faz com carinho, com amor, com dedicação, a gente inspira que vai dar certo, que não é isso tudo que a pessoa imagina. Enquanto é que a mão é mais leve, né, gente? Sim, com certeza. Vamos combinar que a mão é mais leve. Quando eu tive a ideia de trazer o estúdio para cá, de criar o estúdio, né? Eu pensei em uma coisa mais pessoal, porque a gente sempre vê aquele ar impessoal. É, o meu mundo... Você chega, faz a tatuagem e vai embora. Não, eu gosto de saber da história da pessoa, eu gosto de desenhar. Os meus desenhos são autorais, então não vai ter nenhuma marca igual a sua por aí. Isso é muito legal. Isso é bom, né? Uma coisa que eu sempre tenho curiosidade com relação aos tatuadores, é porque muita gente vai chegar lá com umas ideias mirabolantes, né? Com certeza já bateu lá. E às vezes a gente tem que dar um toque, né? Chegando, olha, não vai ficar muito bom. Quem sabe você não rever isso. Você dá esses toques? Você fala com a pessoa? Sim, acontece bastante. Teve um evento que eu participei, que foi o último Cervejas do Nilo. E foi até engraçado que eu estava conversando, que tem muita gente que quer cobrir tatuagem, né? Aí eu estava conversando com uma moça e eu falei assim, ah, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa tem 16 anos, aí vai e quer fazer uma fada. Aí faz uma fada e dois anos depois se arrepende. Aí ela, é, né? Dá uma olhadinha aqui na minha. Quando eu fui olhar a tatuagem, era uma Tinkerbell, a gente riu tanto. Ainda bem que ela levou na brincadeira, né? Mas sempre é assim, por exemplo, uma tatuagem que as pessoas se arrependem muito é fazer estrela. Se fizer estrela, muita gente se arrepende. Tem até uma cliente que ela quer fazer estrelinha, eu já até falei com ela, ela falou assim, olha... Cuidado! Pensa bem, com carinho, se é isso que você quer. Minhas tias têm, Rogério tem. Elas não gostam da estrela. Muita gente se arrepende. Eu tento conversar, porque às vezes também uma letra que não dá certo para o tom de pele da pessoa, ou como ela imagina que vai ficar, não fica como ela gostaria, né? Na Rogério é mesmo, eu fiz uma cobertura nela. A gente fez todo um planejamento antes que ficasse bonito, né? Porque não adianta, a gente pode querer fazer uma coisa e o resultado fica outro. E tatuagem é muito de momento também, né? Às vezes você está ali no momento de inspiração, mas tem que fazer um planejamento, né, gente? É uma marca definitiva na tua pele. Por mais que a gente tenha hoje vários artistas talentosos que façam coberturas maravilhosas, se puder planejar, melhor, né? Sim. Se puder planejar, melhor. Eu brinco que tem gente que escolhe até a quinta tatuagem com carinho. Depois da quinta faz café, faz cerveja. Qualquer coisa, né? O que achar bonito está fazendo. Mas é uma coisa muito... Eu, por exemplo, tenho cinco tatuagens, seis. Não tenho muitas tatuagens, as pessoas me olham e falam assim, nossa, você é tatuadora, mas você não tem. É porque eu escolho com carinho mesmo o que eu vou ter, né? Porque acaba que vai ser para a vida inteira. Muitas pessoas falam, mas e quando você ficar velha? Eu falo assim, vou ficar uma velha muito estilosa, né? Cheia de tatuagem, cabelo colorido. Eu tenho um amigo que fala a mesma coisa. E quando eu ficar velha? Vou ficar velha tatuado, né? Qual o problema? É, a tatuagem não vai morrer, porque... Como é que surgiu o desenho na tua vida? Você sempre desenhou, desde... Então, é muito engraçado, porque eu sempre desenhei, mas eu gosto muito do direito também. Então, fiz dois períodos na faculdade de direito. Pois é. Só que eu falo para todo mundo que eu entrei com o pensamento de que eu ia mudar o mundo, né? Mas quando... É, o direito tem isso, né? É, eu acho que muita gente se frustra por isso, porque... Aliás, você entra com esse... São dois cursos que têm uma taxa de resistência muito grande, porque você entra com o pensamento e acaba se defrontando. O direito com essa coisa de vou mudar o mundo, vou ser juiz, vou acontecer. E o jornalismo, né? Que eu vou apresentar o Jornal Nacional. Aí chega lá, não é bem isso, né? Do direito também da mesma forma. É, aí eu entrei na faculdade e vi que eu não conseguiria fazer nada sozinha, que tem muita hipocrisia e tudo mais. Então, eu decidi seguir por esse caminho que me faria feliz e hoje eu vejo que eu mudo pequenos mundos, sabe? Cada pessoa é um mundo e eu consigo mudar a história dessas pessoas. Isso é muito legal. E a tatu também está muito ligada à autoestima da pessoa também, né? Muito, assim. Muito. Tem pessoas que eu conheço que eram pessoas com uma determinada personalidade antes da tatuagem e depois que fez... Não consegue fazer só uma, né? E tem isso também, vai fazer um monte. Depois que fez tatuagem, mudou completamente. Autoestima, autoconhecimento, capacidade de liderança, tudo mudou. Sim. Nossa, mas como é que acontece tudo isso? Por que é comportamento, né? É um projeto de você gostar de si mesmo, né? A gente sempre diz que para gostar do outro, a gente tem que gostar da gente primeiro. Principalmente. E tem uma cliente minha que é muito legal receber esse carinho de volta, né? Ela fala que ela não gostava muito do braço dela e que ela passou a gostar mais depois que eu fiz a tatuagem, sabe? Isso é muito, muito gratificante receber esse carinho de volta também. Porque o que a gente faz é marcar realmente a pele da pessoa. E se for uma coisa, como eu falei, em pessoal, a gente só se importar com aquele momento, acabou. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, é um nicho profissional que depende muito de atualizações o tempo todo, né? Você acabou de vir de um curso, né? Sim, eu sempre busco fazer workshops. Até porque eu não tatuo há tanto tempo. Vai fazer um ano que eu tatuo. Mas eu sempre busco me informar, né? Para a gente ser um jornalista, para a gente ser um advogado, alguma outra profissão, a gente tem que estudar primeiro. Por que na tatuagem seria diferente? Eu sempre desenhei, estou sempre desenhando, sempre buscando maneiras de me aperfeiçoar. Eu acho que os tatuadores de hoje em dia, que não fazem tanto sucesso, é porque não buscam essa qualificação de desenhar, de criar algo próprio para cada pessoa. Porque é muito isso, né? É buscar o conhecimento. Eu sempre busco workshops. O último que eu fiz foi esse de Realismo, com o Rodrigo Catuaba. Eu fiz um com a Tatiana também, que ela é fera em Fine Line, que são essas linhas mais fininhas que eu faço. Eu estou buscando outro workshop também, se alguém souber por aí, me fala. Tem que ser atualização o tempo todo, né? Sim. E cada tatuagem, cada história, é um desafio novo, né? Cada um que chega lá com um pedido, é um desafio novo profissional para você, né? Sim. E já bateu algum que você disse, pô, esse eu não vou conseguir, acho que não dou conta. Ah, com certeza, várias vezes. Porque, como eu estou no começo, eu não posso também falar assim, nossa, eu vou fazer um Realismo... Qualquer coisa que eu quiser. Não posso, né? Porque não vai ficar o resultado que eu esperaria. Eu falo sempre que eu nunca vou me propor a fazer algo que eu não teria em mim. Sim. Se não ficar algo que eu teria na minha pele, eu não vou fazer. Se você chegar lá com um Realismo ou com alguma coisa muito perfeita, assim, de... Realmente, Realismo é o que mais pega, né? Porque é a coisa mais... Nossa, muito bom. Se você errar um milímetro dos olhos, já muda. Gente, o Realismo no papel e na tela já é difícil, imagina, na pele, né? Porque tem isso também. Às vezes, as pessoas encaram o desenho, né? No papel, como sendo da pele. Mas a pele tem reações diferentes. Não, é completamente diferente. Até porque... Cor, traço, tudo. Se todo mundo que desenhasse bem soubesse tatuar... Nossa. Nossa, todo mundo tatuaria, né? Até porque no desenho é mais fácil, porque o desenho é firme, né? Sim. A pele, ela se mexe, você tem que esticar para poder pegar o pigmento. Tem as reações químicas. Tem as reações. Depois de um tempo, a tatuagem pode... Que a gente diz que ela meio... Não que estoura, ela... A pele vai absorvendo, né? Então, ela não fica tão pretinha quanto ela estava no começo. Tem toda uma reação mesmo do comportamento do nosso corpo. Tanto que várias pessoas me perguntam e falam assim... Ah, mas eu tenho um problema com o queloide. E aí, como é que vai ser? Eu falo assim... Olha, como eu estudei para fazer o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, a gente não pesa muito na mão. A gente faz uma tatuagem... Porque, para quem não sabe, o pigmento tem que ficar entre a derme e a epiderme. Sim. Se ultrapassar isso, aí acaba criando aquela maquinha mais alta. Então, a gente vai com a mão mais leve mesmo, para que não dê isso. A gente tem todo o acompanhamento depois. Depois de 15 dias, mais ou menos, eu mando mensagem para saber como está. Porque é realmente isso, né? É como se fosse uma consulta, né? Eu tenho que acompanhar a tatuagem depois. E é um processo mesmo, né? Ali, a pigmentação é o primeiro processo. Você tem um acompanhamento. Se você não fizer a manutenção devida, né? Não aplicar as somadinhas lá direitinho, não vai ficar bacana. Então, tem que... Apesar de eu não ter tatuagem nenhuma, eu tenho muitos... Não, a gente vai fazendo. Já vamos ver no projeto. Eu tenho muitos amigos que têm. Então, eu sei como é que é. Já sei o passo a passo, sei o que complica, o que deixa de complicar. Mas é importante mesmo saber que o teu corpo tem reações diferentes. Então, é legal você ter um profissional, buscar um profissional. E talvez a tatuagem tenha sido um dos ramos que mais evoluiu no que diz respeito aos materiais, né? As tintas, a ferramenta utilizada. Tudo modificou muito, né? Modificou muito. Hoje em dia, a gente tem muito acesso a várias coisas. Tem uma marca de tatuagem que ela está criando até uma fonte que ela é recarregável para você não depender de energia. Tem outras que estão querendo criar maquininhas que não precisem de fio. Então, tudo evolui junto com a tecnologia, né? E é muito importante a gente buscar o melhor, porque se a gente se adaptar junto com a tecnologia, a gente vai muito longe, né? Vai embora, né? Com certeza. E o teu estúdio, onde está funcionando? Vamos dar endereço. Meu estúdio fica no Shopping New Fashion, no quarto andar, 405. Para quem conhece, a doutora Alba é muito conhecida. Ah, doutora Alba. Fica do lado do nosso estúdio. Está do lado da doutora Alba. Então, todo mundo já sabe onde é. Muita gente conhece ela. Então, é ali do ladinho. A gente funciona de segunda a sábado, de nove às sete. Mas uma coisa que funciona muito legal no nosso estúdio é que, por exemplo, você trabalha aqui o dia todo, não tem tempo de fazer tatuagem. Se você puder no domingo, a gente vai lá e abre o estúdio para você no domingo. Olha, está vendo? Que bacana. Tem gente também, ah, poxa, só posso sete horas da manhã. Sete horas da manhã, a gente vai estar lá para te atendendo. Não seja por isso. Aí, Carol. Carol estava preocupada com o horário? Não precisa se preocupar, Carol. Está vendo? Pode no domingo, não tem problema. A gente participou de vários eventos também. Na próxima semana vai ter o Cerveja. E vai ter também um evento novo que umas meninas, amigas minhas, estão criando mais manas, que são só com mulheres. E vai ter também lá um flash day, vai ser nesse sábado agora. Nesse final de semana, então, tem bastante oportunidade para o pessoal fazer uma tatuagem. E o bacana também é você ir ao estúdio e conhecer o trabalho de perto, né? Conversar um pouco com a Duda, bater, tirar as suas dúvidas, né? Eu acho bacana, é um momento dessa escolha, é um momento importante da sua vida. Então, leva uma listinha de dúvidas mesmo, bate um papo. Leva, leva, até pelas redes sociais também. É, pelas redes sociais também. Está aí o Instagram de novo, o pessoal que está, né, acompanhando a gente aí, ou está no Instagram. É só colocar entre alinhas, o Tatu Estúdio, que você vai ver que realmente são obras... Estava aqui elogiando ela, não é só porque ela está aqui do meu lado, não, mas o traço dela é lindo, as tatuagens são muito bonitas mesmo. É por isso que tem essa taxa de felicidade tão grande, né? Isso, sim. Eu sei que a Rogéria é a fã número um, é madrinha, estava toda empolgada para falar aqui com a gente antes da entrevista, mas muitos clientes, eu diria todos os clientes estão saindo realmente bastante satisfeitos, isso é muito bacana, já é uma prova dessa dedicação que a Duda tem, desse carinho que ela tem com o trabalho dela, né? Então, procure lá o Entre Alinhas, que eu tenho certeza absoluta. Quem sabe, ela não me convença a fazer a minha tatuagem. Com certeza. E você estava falando também, o estúdio tem quatro meses, então, a gente já está, vai chegar a 1.600 seguidores agora, a gente tem bastante clientes, a gente já deve ter feito mais de 300 tatuagens no estúdio. Caramba! Então, é uma... Nesse último evento também, eu recebi uma... um presente, né? De uma blogueira que tem aqui na cidade, a Maria, ela deu, ela fez uma pergunta no Instagram dela sobre lugares que estão mudando a cidade, estão fazendo diferença, e o estúdio foi reconhecido por isso. Olha, que bacana! Eu chorei horrores, porque eu sou muito sentimental. Que legal, gente! Eu acho que é muito legal você ter esse reconhecimento de que está fazendo a diferença mesmo, sabe? Sem dúvida. Porque é um estúdio feminino, só trabalham mulheres, né? Está vendo? Eu estava falando até com ela, fica até melhor para as primeiras tatuagens, né? Porque eu confio mais nela para fazer a minha primeira tatuagem, sem dúvida nenhuma. Nada contra a rapaziada aí, sem tatuadores maravilhosos. Gente, o olho nas redes sociais que logo vai ter tatuagem no Anderson. É, vamos ver, vamos ver se ela vai me convencer, vamos ver. Duda, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. É um prazer te receber aqui, parabéns. Vamos marcar uma matéria especial lá. Eu vou lá com a Carol para a gente fazer uma matéria especial grande mostrando teu talento. Vamos, vamos sim. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, o Manderlei Pérez está comigo aqui. Vamos finalizar o programa com o chefe aqui, falando dos assuntos do dia. Tem redes sociais, tem matéria. Não saia daí. Já, já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.